Está bombando nas redes sociais o mais novo crime do filho mais novo de Bolsonaro, tirando a tal da fraquejada. Ele simplesmente apareceu nas suas redes sociais com um vídeo ameaçando os integrantes da CPI da pandemia. Ele compareceu a uma loja de armas de um suposto amigo e mostrou uma bancada cheia de armas de fogo, a arma de fogo de verdade que mata as pessoas e escreveu no canto assim, está aqui a CPI da pandemia para vocês. Eu vou mostrar para você mais essa abominação que além de ser, você pode achar que é brincadeira e ainda que fosse, isso deu um contexto terrível para a nossa sociedade, especialmente numa semana onde está rodando um vídeo de uma criança de 6, 7 anos que foi assassinada com um tiro na cabeça, queima a roupa, mas é muito mais que uma brincadeira e uma metáfora, uma analogia que está sendo feita e que é muito válida nas redes sociais é a seguinte, quanto tempo um integrante do PT demoraria para ser preso se aparecesse fazendo esse tipo de ameaça contra as autoridades? Sim, porque o bolsonarismo consegue de uma forma sobrenatural fingir que as autoridades que investigam ele são bandidas. Conseguiu emplacar essa narrativa. Ninguém que investiga Bolsonaro presta. Essa é a narrativa dos talebãs fanáticos. Esses caras aparecem ameaçando as autoridades, bandidos aparecem ameaçando as autoridades com armas, assim como os favelados faziam, os membros integrantes de milícia ou de organizações criminosas nas favelas, faziam com a polícia e em minutos a polícia chegava e prendia. E botava para gravar vídeo pedindo desculpa nas redes sociais. Agora é o filho do presidente fazendo isso. E você está aí passando pano para essa corja. Gente que passa pano para bandido é bandido também. Bandido bom é bandido morto. Cadê você agora? Eu vou mostrar para você essa barbaridade, para que você tenha dimensão do perigo que corre, inclusive, os senadores que estão presidindo, que estão tocando a CPI da pandemia, mas também para que você saiba o tipo de pessoa que colocaram na presidência da República. E isso tudo é para tirar o foco de como o Bolsonaro está derretendo. Mas também é ameaça. Vai perguntar para a Marielle Franco se ela acha que isso aqui é brincadeira. Vai perguntar para as pessoas que são vítimas desse tipo de arma de fogo aqui se elas acham que é brincadeira. Se te ameaçasse, se tu tivesse treta com o vizinho e ele gravasse um videozinho desse jeito aqui, você ia achar que é ameaça ou não? Que jeito que é esse vídeo, Rony? Eu vou mostrar para você. Se você está chegando agora nesse canal, não se esqueça. Meu nome é Rony Teles. Todos os dias a gente combate e avisa. Com antecedência, o hashtag eu avisei nunca ficou tão claro. A gente avisa que esses caras estão destruindo o país moralmente, culturalmente, financeiramente, estruturalmente, do ponto de vista de saúde, de qualquer ponto de vista que você queira ver. Se inscreve no canal para ajudar nessa luta, porque quando você se inscreve, o YouTube entende que o vídeo é importante e mostra para as pessoas. E fura a bolha. E a gente tem conseguido aqui nesse canal furar essa maldita bolha de comunicação imposta pela imprensa formal. Se inscreve, senta o D no like, ative o sininho para receber notificação, deixe seu comentário. Tudo isso é muito importante. Instala o Liga Democrática também, o link de um primeiro comentário fixado, para que você possa ter acesso a esse tipo de material. Inclusive, vou colocar para você o vídeo separadinho no Liga Democrática. Vai lá, vai estar no meu perfil lá publicado o vídeo. Se você quer para compartilhar nas suas redes, caso você esteja procurando, instala o Liga no primeiro comentário que você vai encontrar lá. Sem mais enrolação, vem dar uma olhadinha na ameaça feita pelo Bolsonaro mais novo aqui. O Bolsonaro, supostamente o homem mais novo aqui, feito contra os membros da CPI da pandemia. Bom dia, rapaziada. Então, vocês aí. Melhor jeito de acordar, tomando um suquinho, comendo pão de queijo, visitando a voz de um grande amigo aqui, Júnior, da Shark. Sabe o que o cara vende? Arma. Brinquedo. Brinquedo. Tá aí, ó. Mais uma vez, caso você não tenha percebido, eu também não tinha percebido da primeira vez, apesar das setas apontando. Vou mostrar para vocês de novo. E esse vídeo eu peguei no perfil do senador Rogério Carvalho, tá bom? Ele também está butina com essa história. Na publicação, ele colocou aqui, molecagem, Jair Renan, filho de Bolsonaro, desafia CPI da Covid. E é muito mais que um desafio, é uma ameaça. Agora, entrou para o campo, para o campo, Daniel Silveira. Isso aqui é uma ameaça, tá? Vou mostrar para você onde está escrito. Hoje eu não vi onde está a CPI, eu também não vi na primeira vez. Eu vou tocar de novo para você ver. Então, vocês aí. Note que ele começa o vídeo e não tem a CPI ali, tá? Comendo pão de queijo, visitando a voz de um grande amigo aqui. Quando ele mostra as armas agora, vou diminuir a velocidade para que você possa ver. Quando ele mostra as armas, aqui ó, alô CPI, aqui no cantinho, kkkkkkk, tá aqui a marcação no Instagram, ó. Ó, aí ele mostra as armas. Olha a quantidade de armas para que você veja. Tá vendo aí? Uma mesa cheinha de armas. Armas de fogo verdadeiras. Brinquedos. Brinquedos, são brinquedos. Brinquedo, 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 brinquedo. Nessa semana, tá rodando um vídeo de uma criança, isso eu já falei o risco que é para CPI, mas vou falar sobre o brinquedo. Uma criança que eu vi, cortou meu coração. Eu acho que só quem é pai pode imaginar o terror que essa família viveu. Uma criança, diz que não tem sete anos, uma menina comendo bolinho, subindo lá, andando pela rua. Vem um cara por trás com uma arma de fogo de menos de 10 metros e dá um tiro na cabeça da menina. E as câmeras filmaram tudo. Dá para ver a menina esperneando, mexendo as pernas, agonizando seus últimos momentos. Eu não vou colocar essa cena para você aqui, porque é muito forte. Mas para que você tenha uma ideia do brinquedo que esses caras vendem. Quanto mais arma, mais morte. E esses caras estão brincando com a sociedade. Estão matando pessoas ou ajudando a matar pessoas. E estão lucrando, ganhando dinheiro. E você que é evangélico, está apoiando. Rua em todo vídeo que você fala do evangélico para você parar com isso. Para você sair desse apoio, esses caras aqui. Se você é evangélico, bote a boca no trombone. Vá na sua igreja, peça a palavra e fala. Momento basta. Chega de evangélico apoiando o Bolsonaro. Pula fora. Abandona a igreja se for possível. Se o teu pastor está junto, se é malafaia, larga. Procura outro canto. Não tem condição de a pessoa apoiar isso aqui e falar que crê em Deus. Não Jesus que ofereceu. Essa abominação que ameaça as pessoas, que intimida, que ganha dinheiro, que esnoba, que debocha. Que debocha, sendo eles os responsáveis pelo terror que a gente vive. E tem gente enchendo os bolsos de dinheiro para isso, só que não é você. Não é você, cara. Sai dessa. É para isso que eu falo nisso todo dia. Mas está aqui. Você mesmo viu o senador Rogério Carvalho reclamando. Ele também falou o seguinte. Vou colocar aqui o que o senador Rogério Carvalho falou no seu perfil. Vou levantar uma questão de ordem na CPI contra essas provocações nas redes sociais do Jair Renan, filho de Bolsonaro. Nós não estamos de brincadeira e não vamos aceitar ameaças veladas. Já chega de molecagem com a incitação à violência. Hashtag CPI da Covid. Está aí, garimpado pela companheira Ana, mas também está bombando em todas as redes sociais. Esse novo crime. Porque isso é crime, hein? Isso aqui é crime. Daniel Silveira foi preso por isso e tinha foro privilegiado e era deputado. Vamos ver o que as autoridades... Cadê a Polícia Federal? O Xandão. Xandão, precisamos de você. Acorde a gente, Xandão. Faz alguma coisa, STF, Ministério Público, Polícia Federal. Polícia comum, esse menino não tem foro nenhum. Polícia comum. CPI, CPI da Covid também tem que botar lá agora. É mais um que tem que ir para lá e sair de lá preso. Ou pelo menos indiciado, já que não tem jeito de prender. Prisão preventiva seria o caso aqui. Prisão para evitar que colocasse em risco a vida dos senadores. Prisão preventiva. Defende mais. E deixa aí a sua opinião. Sua opinião é a parte mais importante desse canal. Você acha que é assim? Esses são cidadãos de bem? Você está bem do lado. Você vai comentar, Bolsonaro, para defender. É isso aí que você quer? Foi para isso que você votou no Bolsonaro. Para fazer molecagem 24 horas por dia com melete condensado, viver passeando, gastar milhões de reais com transporte e não fazer nada. O cara tem uma hora por dia de atendimento na agenda e ainda é com coisas inúteis. Você votou para isso? O país está bom para você? Está bom, a gasolina é 7 reais, o gás é 110, o arroz é quase 40. Está ótimo. Está uma maravilha o país, do jeito que você deixou. Aí eu votei para a mudança. Essa mudança está boa para você? Aí o Lula estragou tudo. É que eu me lembro, na época dos governos, PT, gasolina era 2,30. O dólar era 2,60. Com 100 reais você fazia uma compra inteira. Está bom para você assim? Essa é a mudança que você queria? Beleza? Deixa a sua opinião para nós. A sua opinião é a parte mais importante. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Considera instalar o nosso aplicativo, nossa rede social Liga Democrática. Você vai encontrar esse vídeo lá, separadinho, para você compartilhar com seus amigos. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui.